Sabe o que que é isso? É o meu presente de Amiga Secreta da Saudade. Vocês lembram ano passado quando a gente fez, em meio a pandemia, nós descobrimos um jeito de oferecer um carinho, né, de dar um presente para a nossa amiga? Então a gente sorteou o Amigo Secreto virtualmente e a gente vai fazer de novo esse ano já fizemos, né? Então esse aqui é o presente que eu recebi da minha amiga secreta. Eu já sei quem é, não aguentei, já olhei e já vi que ela me conhece muito bem. Ela me deu duas coisas que eu amo, chocolate e livro. Bom, o chocolate, ela escreveu assim, no chocolate. Amiga, como sou feliz em ter você em minha vida, te amo. Flávia Dalita, a Flávia que me tirou, gente, minha comadre que eu amo tanto, também te amo, amiga. E outra coisa que ela me deu foi um livro que eu já dei uma espiadinha, eu amei. Sabe qual que ela escolheu para mim? Leila, da Colleen Hoover, que é um lançamento, ela está antenada, essa minha amiga, hein? É o último da Colleen. Eu já tinha lido um, que é o Verity, já até tinha indicado aqui no canal. Quem lê bastante da Colleen Hoover também é a ZZ, sabe de vários títulos que ela também gostou, mas eu estou super curiosa para ler esse lançamento. Flávia, você acertou em cheio, amei. Depois eu conto para vocês o que eu achei da história, tá bom? Ai, chocolate nem se fala, né? Não vai durar um dia aqui em casa. Eu fiquei super feliz quando eu recebi o nome da minha amiga. Gente, a minha comadre maravilhosa, que eu amo muito. Eu já mandei o presente para minha amiga, a amiga que eu tirei. Sabe que ela gostou? Eu caprichei, filmei montando o presentinho dela. Adivinha quem eu tirei? Amiga secreta? Te amo também, viu? Gente, olha o que chegou aqui para mim, na minha amiga secreta. Meu presente, olha que caixa maravilhosa. Vou abrir junto com vocês. Olha que coisas mais lindas. Não, eu vou deixar a cartinha para depois. Flores, para mim, cheirosíssima. Uma charpe maravilhosa de onça, combinando comigo e a minha personalidade. Coisas que eu amo, gente. Brincos, amo. E um livro. Estúpida, eu? A blogueira que conquistou o seu lugar no mundo da moda. Gente, e finalmente, minha amiga secreta. Olá, amiga. Eu amei meu presente. Amei os mimos. Esse cheirinho delicioso que vem dessa caixinha que você preparou com tanto amor e tanto carinho. Amei a minha cartinha. Realmente, eu amo conhecer pessoas interessantes. E eu amei. Amei esse amigo secreto e eu espero que a gente continue a celebrar a nossa amizade durante muitos e muitos anos. Amei tudo. Amo você, Lô. Deixar essa encomenda para você hoje. Gente, minha amiga largou aqui. E como é que você sabe que não é para você, amiga? Minha expectativa no meu coração. Só um minutinho. Aqui. Placeira, chanteira para mim. Vai lá. Graças a Deus que a amiga me conhece. Sabia que eu ia. Gente, que senhora. Olha que lindo. Você é especial. E que planta é essa, será? Eu acho que é rosa do deserto. Meu Deus, ela é tia das plantas mesmo, ela está sabendo o nome das plantas. O que você achou? Eu achei maravilhoso, gente. Eu gostei mais do recado da placa. Depois, lá em casa, eu vou gravar, tá? Para elas não descobrirem que é minha amiga. Combinado? Ah, entendi. Adorei, gente. Amei. Não tenho outros desertos. Espero que seja. E olha meu presente aqui. Acabei de plantar. Coloquei num vaso. Olha só. A minha rosa do deserto. Eu não tinha ainda. Já está no meu jardim. E o que dizer sobre o presente que eu ganhei da minha amiga Mirtes? Planta, eu amo. Rosa do deserto, eu não tinha ainda. Então, amiga, você olha, acertou em cheio, tá bom? Amei. Quem será que eu tirei? Adivinha? Adivinha quem eu tirei? Ela é super sincera, fala pelos cotovelos e adora discutir com a Flávia. Quem será? Ai, gente, já sabem, né? Comprei um presente para ela que ela pediu, tá? Não sei se eu acertei, mas eu acho que ela gostou. E hoje eu recebi o meu presente já, gente. E olha só. Primeiro eu vou mostrar o que que eu ganhei. E essa pessoa acertou e cheiou o que eu gosto, né? A gente deu algumas dicas, mas assim, ela acertou, inclusive, o cheirinho que eu gosto. Eu sou apaixonada por qualquer coisa que seja da Nativa Spa, Boticário, eu amo. E aí, gente, olha, olha isso, gente. Olha que maravilhoso que eu ganhei, ó, de ameixa negra. Hum, maravilhoso. Bora, splash. E para completar, para tomar um banho bem gostoso, porque eu adoro tomar banho. Ai, um sabonete. E sabe quem me tirou? Sou apaixonada. Sou apaixonada. E ela escreveu assim. Fran, fiquei muito feliz de ter tirado você. Amo a nossa amizade. Obrigada por tantos anos de partilha. É tão bom tê-la como amiga. Você é autoastral, divertida, sincera, cheia de vida. Agradeço a Deus por poder caminhar nessa vida com pessoas especiais ao meu lado. Desejo tudo de melhor a você. Que a felicidade esteja presente todos os seus dias. Amo você, amiga. Zezê. Ai, gente, olha que coisa mais fofa. Foi a Zezê que me tirou. Ela foi a minha amiga secreta da saudade. Zezê, eu também amo você e amei o meu presente. Muito obrigada. E agora, quem será que eu tirei? E, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar. Veio o sorteio, né? Ela organizou para a gente e veio o sorteio. Aí tá, abriu o e-mail, aceitei e tal. Amigo secreto virtual. Vamos ver quem vai ser a minha amiga secreta. Adivinha quem é a minha amiga secreta. Gente, eu não acreditei. Na hora que eu abri, eu dei um gritinho. Eu fiz... Ai, eu não acredito. Eu não acreditei. Parece marmelada, não parece? Mas, de novo, no amigo secreto, eu tirei a Flávia. Ah, não consegui acreditar, gente. É a segunda vez consecutiva, tá seguida, que eu tiro a Flávia. Logo a Flávia. E olha que eu acho que eu achei uma coisa muito a cara dela, que ela gosta. Mas eu não vou mostrar para vocês agora. Eu vou deixar para a Flávia mostrar para vocês o que eu dei para ela quando ela abrir lá, chegar e gravar o vídeo dela, tá bom? Beijo para vocês. Fala, Brasil! Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo certo. Eu recebi o presente da minha amiga lá na barbearia. E eu vou mostrar para vocês o que ela me deu. Deixa eu mostrar para vocês. Veio numa sacolinha. Super bonitinha. E aqui dentro veio três kits de meia. Ó, que legal. Super massa. Do jeito que eu gosto. Colorida. Grande. Que show de bola. Deixa eu mostrar para vocês. Mas o que eu ganhei, ó. Será que eu gosto de tomar uma... Ó, e ainda veio com um detalhezinho dentro aqui. Não entendi. Não entendi, tá? O que é isso? Ó, que delícia. E uma cartinha da minha amiga. Cadê a cartinha? Olha que linda que veio no meu presente que a Fran fez para mim. Ela é uma querida, ó. Não vai dar para vocês verem o que está escrito, mas olha o carinho. Ela sabe que eu gosto do Snoopy. Então, ela fez uma cartinha linda. Essa cartinha eu vou colocar num quadro, porque ela fala que não me ama. Né? Mas ela me ama muito, Brasil. Está aqui, ó. Está escrito. Não tem jeito. Tchau, obrigada. Um beijo para vocês. Eu amei. É muito gostoso. Vocês deveriam experimentar. A gente fica na expectativa de quem tirou. A gente fica na expectativa de quando vai chegar o presente, do que vai ser o presente. É muito legal. Eu adorei a experiência. Eu acho que a gente tem que fazer todo ano. É muito legal. É bem diferente e bem legal. Se você também gostou, deixa o seu like para a gente. Tchau!